mais uma corrida 10 segundos Innsbruck 20 pessoas vamos lá é uma volta em Innsbruck já ficaram 4 ou 5 ali atrás você acha que não vai com o snapper pegar E aí, Gabi, aqui eu volto. O amigo ali de trás. Já não vem. Aqui. Já fora. E aí, Gabi. Já fora. E aí, Gabi. 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 o que acontece é que eu vi o seu amigo de azul mais clarinho à frente aparentemente SD Power ou seja um pouco Dami e o único exclusivamente vou marcar este o japonês o bolo de azul escuro o que está a seguir na cara? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto